É um vento que busca na vida da gente É um vento que leva a alegria do crente Deixando somente a destruição Revestido de força ele se apresenta Abalando a estrutura Nossa fé não aguenta e depois que ele passa Nos sentimos no chão Vento forte que sopra Faz a gente chorar E passando ele deixa a saudade Pois lembramos das coisas que estavam no seu devido lugar É um vento que surge Do nada ele nasce com parceria do tempo Não existe escape Passa levando tudo Que consegue levar Mas o passe do vento só dura um momento É um vento cruel que não tem sentimento Não importa pra ele quem é que vai chorar Vento forte que sopra Faz a gente chorar E passando ele deixa a saudade Pois lembramos das coisas que estavam no seu devido lugar É um vento que vem cortando as montanhas Se apresenta pra nós Se apresenta pra nós Com uma força da manhã E não todos resistem Cai pra não levantar É um vento que dá É um vento que dá Vida a tempestade Se ajuntando com as águas Ele inunda uma cidade Fazendo a tristeza Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Vendo forte que sopra Faz a gente chorar E passando E passando ele deixa a saudade Pois lembramos das coisas Que estavam no seu devido lugar Mas sabemos que o vento por Deus É mandado e quem resiste ele É porque foi aprovado Novamente pra estes O vento irá voltar Pois depois de liberado A volta na terra Sai trazendo a paz Onde deixou a guerra Fazendo a esperança Novamente brotar Vendo forte que sopra Esperemos o tempo voltar Pra trazer de novo a alegria E a devolver o sorriso Pra aqueles que um dia Você fez chorar Vendo forte que sopra Esperamos o teu voltar Pra trazer de novo a alegria E a devolver o sorriso Pra quem diz que um dia Você fez chorar Vendo forte que sopra 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 Obrigado.